A meus pais aqui, Dona Socorro, Demar, minha filha Letícia, e a todos, também a minha esposa, Valéria, ao presidente da Câmara, Novinho de Carlão, vereador Alain de Baixo, os outros homenageados, funcionários. Primeiramente, agradecer ao vereador Alain de Baixo pela oportunidade que eu estou tendo de ser reconhecido agora como um... Eu vou ser breve. Eu me orgulho de ser souzense agora. Sou souzense com muito orgulho. Obrigado, Alain. Obrigado. 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 Obrigado.